O que é? O que é? O que é chamado? Como é que se chama? Blue Blazer Blue... Blue Blazer Blue Blazer? Blue Blazer? Yeah, faz sentido Eu acho que eu vejo a firetruck O que você faz para um álcool? Strong álcool, sir Very strong álcool Mas agora eu uso o Madero Rum 980 É chamado Blue Blazer Blue Blazer Blue Blazer Blue Blazer